A primeira sessão é feita para você encantar o seu cliente, encantar. E como você vai encantar o seu cliente? Dando presentinho? Dando desconto? Não é assim que você encanta o seu cliente. Não é assim. Ah, vou dar um presentinho. Tá, ganhei um presentinho, mas saí daqui do mesmo jeito que eu entrei. Não virou nada. Eu vou dar um desconto de 90%. Tá, ganhei um desconto, mas eu entrei e saí pior do que eu entrei. Então, não é assim que você conquista o seu cliente. Você conquista o seu cliente com trabalho, mostrando o que você sabe fazer. Faça aquilo que eu chamo, faça o básico. No básico, com atenção. O que é o básico? É olhar no olho do seu cliente. Vou olhar no olho de vocês aqui, olhar no olho do seu cliente. Conversar com ele olhando no olho dele. Sentir a emoção dele. Falar aqui no Instagram também, olhando no olho. Você precisa olhar no olho do seu cliente. Perceber a emoção dele. E assim você tem, com isso, você consegue informações, extrair informações.